O Sniper Elite 5 tem várias skins pra usar e nesse vídeo aqui você vai descobrir exatamente como desbloquear todas elas de forma rápida e fácil, beleza? Então, vamo que vamo! Ok, beleza guerreiros, eu sou o William Roth e hoje eu vou falar com vocês aqui mais uma vez sobre Sniper Elite 5, mais especificamente sobre as skins do jogo. Muita gente tem ficado meio confusa na hora de conseguir essas skins e aqui eu vou mostrar o passo a passo pra vocês pra conseguir todas elas, beleza? Tem realmente umas muito boas, vale a pena eu conseguir. Mas antes, claro, se inscreve aqui nesse canal caso seja novo por aqui, evidentemente, porque aqui você encontra muitos vídeos sobre a franquia Sniper Elite, principalmente sobre Sniper Elite 5, ok? Se você tá jogando esse jogo, o canal é esse aqui, conteúdo de qualidade, de fã pra fã. Vamo que vamo! Então, senhores, o Sniper Elite 5 chegou com tudo aí, trouxe várias novidades e uma delas é exatamente as skins que ficaram bem mais elaboradas e vieram também num número maior, né? O Sniper Elite 5 tem ao todo 25 skins que podem ser desbloqueadas de graça e mais algumas que vão vir aí via DLC pra poder a gente comprar na loja. Mas essas ainda não foram anunciadas, então nesse vídeo aqui eu vou falar especificamente sobre essas 25 que já estão disponíveis no jogo e podem ser desbloqueadas hoje mesmo, né? Então, vamo lá ver isso. Hoje, em Sniper Elite 5, existem basicamente 4 formas de conseguir essas skins. Na campanha, no modo sobrevivência, no modo invasão e no PVP clássico, né? No modo multijogador. No modo campanha é bem simples. Basta você finalizar a campanha e você automaticamente já desbloqueia 4 skins. Simples, fácil e rápido. No modo sobrevivência, também é simples. Basta você completar ali todas as ondas do modo sobrevivência e automaticamente você também vai liberar mais 3 skins. Lembrando que o modo sobrevivência, ele tem 12 ondas ao todo, beleza? Se perde aí não. Vamo lá. A próxima forma é o modo invasão. E aí nós temos duas situações. Aqui é um pouco mais complexo. Porque jogando o modo invasão, você pode ser o invasor ou você pode ser o invadido, né? Se você estiver jogando e você for o invadido, no caso você for o host, aí você tem a oportunidade de liberar mais 2 skins. E aí pra cada skin específica, você tem o número de vitórias. Aí você dá uma olhada aí na skin específica pra poder ver quantas partidas você precisa vencer pra poder desbloquear cada uma das duas, beleza? Se você for o invasor, aí o negócio melhora um pouco. Porque você pode desbloquear bem mais. Você pode desbloquear até 12 skins. E tem umas bem padrão como essa aqui. Olha aí, cara. Show, né? Essa eu curti bastante. Dá uma olhada. Pra conseguir essa aqui e todas as outras, o esquema é o mesmo. Você precisa vencer os confrontos do modo invasão. E pra cada skin tem um número específico de vitórias. Vai até 100, né? Aí pra cada skin tem um número específico. Umas você vai ter que vencer 10, outras 20, outras 25, outras 30. Vai até 100, ok? No PVP clássico, que é o modo multijogador, aí você pode desbloquear mais 4 skins. Mas nesse modo você não vai ter que vencer um número específico de partidas. Aqui muda um pouco. Você vai ter que upar o seu personagem dentro do modo. Aí você escolhe, né? Você pode jogar qualquer modo que você queira dentro do multijogador. Você pode jogar o lado dos opostos. Você pode jogar o mata-mata. Você pode jogar o duelo de equipes. Ou o confronto de esquadrões. Você escolhe, né? Basicamente o que você tem que fazer é upar até desbloquear a skin. Só lembrando que se por acaso você tiver dúvida de quantos níveis você precisa upar, basta olhar no próprio personagem. Porque lá tá descrito aqui na parte inferior direita, beleza? Só olhar lá que tem todas as informações. Como eu disse, ainda vão chegar mais skins via DLC pra quem comprou o Season Pass. E elas vão ficar disponíveis pra compra também na loja do jogo logo logo. Beleza? Então é isso aí. Comenta aí embaixo se vocês já conseguiram essas skins, de qual gostaram mais e tudo mais. Se quiser ajudar ainda mais com esse projeto e ainda ganhar vários benefícios por aqui no canal, então torne-se um membro, beleza? Clica aqui embaixo no botão Seja Membro e faça parte da nossa tropa. Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. E até a próxima.